Para mim, é uma das coisas mais poderosas que existem do que diz respeito à liderança, que é o exemplo. Então, você imagina uma pessoa que ajudou, contribuiu com a empresa na solução de um mega problema ali, através de algo que não era tão óbvio e que usou várias ferramentas ali, agiu em equipe e tal. O que isso provoca no time, que está dentro de casa, que às vezes tem problemas tão complexos quanto, e isso pode virar eventualmente um ciclo virtuoso. Então, isso também conta muito. Conta demais. E quando você desperta a semente do indivíduo que ele pode fazer mais, aquilo transforma para sempre. Eu acho que esse é o ponto. Tem uma centelha onde a pessoa acredita nela. e aí o potencial é ilimitado, e de se colocar, e de fazer. Eu acredito muito que a gente está, inclusive, com uma geração que vem agora, quando você fala da liderança pelo exemplo, eu acho que não vai ter mais jeito de não ser. A gente vive num mundo, a gente fala muito do híbrido e tal, o mundo é muito grande, tem lugares, indústrias que estão superavançadas lá na frente, tem outras que ainda estão na idade, quase idade média, países, etc. Então, entendendo isso... Você está sendo otimista, tem uma história na pré-história, eu acho, ainda. Talvez. Tem sempre que cair nessa realça, a gente pensa que o mundo é o que a gente consegue ver, o que está em torno da gente. É maior que isso. Mas, considerando isso, eu acho que a gente caminha para, ainda mais com essa coisa do híbrido, onde o líder não tem aquela mesa, essa mesa bonita aqui, não sei se vocês conseguem ver, é uma mesa linda. Mas, ele está ali na cabeceira, ele recebe uma frutinha, ele tem a vaga número um da garagem, e aí isso tudo cria... Pebolinha. É, isso cria um ar de sapiência, etc., que as pessoas vão lá e seguem. A gente saiu, acho que está saindo desse mundo. E, assim, para liderar, vai ter que ter um propósito muito claro, vai ter que ser coerente, vai ter que acreditar, vai ter que conseguir aprender e trazer aprendizado para o time de verdade. Porque eu não vejo essa geração que vem comprando aí, sabe, discurso de... Ah, eu fiz, então eu sei. Eu não vejo, sabe? Eu vejo um mundo, uma geração e uma necessidade que está mais ligada à verdade. Legal. Eu tenho essa expectativa. É, porque exemplo claro aqui que a gente sempre fala no Critiquei em cima dessa mesa aqui é que relação tradicional entre superior, superior e inferior é um muro, né? O chefe que fica na sala dele lá, de vidro, um aquário, e o funcionário que está no quadrado lá, que inclusive chamam de baia, né? A baia. Baia, o nome certo é baia. Então, assim, conectando com o que você trouxe, o negócio da verdade, significa o seguinte, se as pessoas não tiverem uma relação franca, de verdade, onde os funcionários consigam entender que o gerente deles também é ser humano e o ser humano consegue entender que tem as mesmas dúvidas, dores, sei lá, expectativas, acho que tudo fica muito mais transparente. Eu acho que isso eu vejo cada vez mais acontecer, né? Começa pela essa onda de... Não sei se por conta de busca de propósito, mas aconteceram alguns negócios aí nos Estados Unidos recentemente, essas ondas de demissão aí. Tem as questões econômicas também, mas existe também tipo uma busca dessa galera que está no mercado por uma coisa que, cara, que... Não é bem assim. Não é mesmo? Não é mesmo? É. Assim, não é como é antigamente, entendeu? Então, assim, eu acho que tem... As necessidades são outras. As necessidades são outras, né? As pessoas estão querendo buscar propósito, né? Como é que busca isso? Cansei de ser uma engrenagem do motor. Exato. Que é do século XIX. É. Assim, Diego, eu concordo 100%. Na verdade, a gente criou um modelo de trabalho baseado nos ativos do século XIX, né? Então, tinha lá os maquinários, a terra, eu vou lá, eu sou uma peça disto, eu repito, e aí faço tudo certinho dentro de um padrão que alguém me ensinou, e eu tenho um líder, um chefe, um gerente, um supervisor, que sabe esse padrão, e eu cumpro esse padrão. E na escola é a mesma coisa, né? É o padrão do currículo, eu cumpro. Então, todo esse modelo do século XIX. E aí, o que acontece hoje? Vamos lá. Exemplo fácil da pandemia. Não precisava ser da pandemia, pode ser bem antes, mas vamos para a pandemia. Qual chefe sabe o que fazer? Ah, não, deixa comigo, que se eu já vivi, eu domino. Essa é a realidade do mundo hoje. A partir do momento, e está, o grande boom foi a velocidade da inovação tecnológica e da adoção dessa tecnologia. porque na hora que isso acontece, e eu crio modelos de negócio altamente personalizados, eu passo a ter que atender um mercado que tem constante mudança e é constantemente, e é personalizado, ele é individual. Aí, quem é que tem a resposta? Ninguém. Quem é? Não tem. Não tem retrovisor, porque não tem padrão. Não tem retrovisor, perfeito, não tem padrão, não tem retrovisor. retrovisor perfeito. Então, cadê o chefe que está ali e que sabe e que alguém, ele manda e alguém obedece? Vai mandar o quê? Vai mandar o quê? É outra habilidade. É a habilidade de construir time, de trazer conhecimento para o time. E se mostrar vulnerável, né? Tipo, você simplesmente fala, cara, também não sei, estamos todos juntos no mesmo barco e vai ser uma das decisões talvez mais arriscadas da minha vida, mas a gente vai tocar esse bagulho. Mas essa é a direção. Mas tem muito gestor ali que quer a vulnerabilidade dos liderados, mas ele é invulnerável. Ele não tem problemas, né? Não, mas na pandemia, cara, pelo menos quem teve que tomar decisão importante, o cara teve que descer do salto, velho. A pandemia acelerou. Acelerou. Porque ele já estava fora do salto, tá? Acelerou. Ele já estava, a indústria já estava ficando para trás, já estava perdendo receita, mercado, os negócios, vamos ficar no Uber, no Airbnb, nos bem facinhos, que disruptaram o modelo de mobilidade, Aí ninguém mais viaja, ninguém mais sai na rua. Disruptaram, né? Então, assim, como é que ficavam aqueles outros mercados? E aí vai indo. Eu tenho, eu já vi, assim, em indústria de alimentos, olha, eu estou com isso aqui em estoque, então eu vou fazer esse produto, porque eu vou aproveitar esses itens do estoque para lançar esse produto. Hoje, vamos lá, também sem querer ser diretiva, mas exemplo, saudabilidade. Então, assim, não adianta eu pegar todo açúcar que eu tenho no estoque. Sim, e fazer um caramellão. E toda, não, é tipo farinha ou qualquer outra coisa. O que o mercado está comprando? o que as pessoas querem? O que é o snack do meu tempo? E o que é o snack do tempo das minhas filhas? E todo tempo para lançar um produto, um alimento, passar por um... Não, e tudo muito rápido. Então, assim, eles não têm a resposta, as pessoas não têm, já não tinha, esse já era o mercado, mas a pandemia, ela tirou o véu. Ela trouxe problemas que as pessoas definitivamente não tinham como falar, olha, nós vamos fazer isso que eu tenho certeza, não, gente, olha só. É assim, a empresa é boa, seu mercado é estável. Se mudar muita coisa, a gente não vai trabalhar bem. Já era, agora a constante é a mudança. é a mudança. Obrigado.